Para que amanhã possam ser pessoas de bem, pessoas com profissões formadas através do seu esforço, que a escolaridade possa ser uma das principais metas de cada uma dessas crianças. Eu convido mais uma vez as autoridades, os pais, os diretores de escolas, para ficarem em pé e estender a mão para o seu filho, para o seu aluno, e juntos, e isso vocês ficam em pé também, e juntos pedirmos a proteção de Deus, rezando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Como o nosso dia a dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em perdação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus possa abençoar cada criança, cada pai, cada família, cada amigo, cada autoridade, cada diretor e professor que está aqui. Que Deus possa abençoar a cada um de nós.